Meu nome é Laura Januzzi e música pra mim é um espaço pra liberar toda a loucura, todas as notinhas soltas que ficam na minha cabeça. Isso que é música. Onde nasce a força que faz nascer o dia, onde dorme o dia quando vai dormir, quem vigia o sono programado do dia, quem sonambulando o sonho vem plantar. Quem, quando não há porquê, inventou o prazer de ser, renascendo em toda manhã. Quem, quando não há porquê, inventou o prazer de ser, renascendo em toda manhã. Quantos dias acontecem antes do dia, dia a dia entrando sem se apresentar. Sabe aquele dia que não cabe no dia, melodia, muita pouca solução. Quem, quando não há porquê, inventou o prazer de ser, renascendo em toda manhã. Quem, quando não há porquê, inventou o prazer de ser, renascendo em toda manhã. Dê-n-dê, dê-n-dê, dê-n-dê. Dê-n-dê, dê-n-dê, dê-n-dê. Quando fece a noite, deu-se a cura do dia, reformando os olhos e vendo sonhos da luz. Dança a tinta negra sobre a folha dos dias, revelando a sombra ao desenhar de um sol. Eu sei, antes do amanhecer, ser mais que o posto e crer no que ainda não está. Sei, bem mais que o rito só, ter do mistério o pó, não precisar saber. Onde nasce a força que faz nascer o dia, dia a dia entrando sem se apresentar. Quem vigia o sono programado do dia, melodia, muita pouca solução. Dem-dê, dê-n-dê, dê-n-dê. Dem-dê, dê-n-dê, dê-n-dê. Da-dê, dê-n-dê, dê-n-dê. Tchau.